Olá, seja bem-vinda no canal. Eu me chamo Keyla Leão e estou aqui agora para responder a Andressa que fez a seguinte pergunta. Professora, como ser mais feminina e delicada? Me diga algumas características da mulher que é feminina no dia a dia. Minha linda é simples, é ser leve, é ter uma ternura visível. O que faz a mulher ser algo assim tão fascinante na vista do homem, na vista das outras pessoas? É a afetividade, é a ternura, é a leveza, é a feminilidade que ela tem, é a capacidade que ela tem de entender as pessoas, é a sensibilidade afetiva. Então, isso acaba tornando a mulher encantadora e magnética, né? É você saber ser como, é você saber acolher o outro com ternura, é confiar em algo maior. Então, a sua presença, ela acaba mudando significativamente todos os ambientes que você frequentam. Porque você traz luz, traz paz, traz leveza, traz ternura, traz calma. Eu tenho uma amiga que além de ser muito feminina, ela é muito calma. A mente dela é calma, a presença dela é calma. Ela é muito organizada, tranquila, é tão gostoso estar perto dela. E como eu sou muito agitada e elétrica, eu amei conviver com ela, porque ela traz calmaria pra minha vida. Então, é muito interessante essa característica. Quanto mais leve, suave, gentil, ternura você tiver na sua vida, mais feminina, sensível, encantadora você se torna. Então, um beijo pra você. Obrigada pela confiança. E assim, gente, é maravilhoso ter vocês aqui no canal. Por isso, eu vou pedir pra você que tá aí do outro lado, curtir aqui, deixar o seu joinha e fazer parte dessa família que decide ser feliz e simplificar a sua vida. Porque a gente nasceu pra viver feliz, leve e em abundância. E aí E aí E aí